Olá, bom dia, Shailen, diga olá. Olá, bom dia. Como vocês sabem, eu acabei de chegar do Brasil, estava de férias no Brasil 20 dias, cheguei no primeiro dia já deu uma nevasca aqui. A Shailen adora brincar na neve, então a gente vai pegar as coisas para fazer um boneco de neve. Nós estamos indo aqui no estacionamento aqui perto de casa. Shailen, onde vamos fazer um boneco de neve? Onde vamos fazer um boneco de neve? Aqui? Aqui? Ou por aqui? Por ali. Por ali? Missão, fazer um boneco de neve. Minha mãozinha! Minha mãozinha! Minha mãozinha, eu não tenho maiores! Minha mãozinha! Minha mãozinha! Minha mãozinha! Minha mãozinha! Minha mãozinha!持inha de neveu! ich tenho ideia! Tap ради ação! Estou frio! Você o foame! Ah! Dá para queimar uma espécie de ser um quadrado. Certo, faz um quadrado assim! Olha, eu fiz um grande peixe! Olha, olha! Isso é um quadrado, certo? Olha! Excvertedo? Olha! Tá a espécie de ser um quadrado? Agora eu vou descer! Mas... Usa a mão!!! Luz, aqui. Olha só. Escure-se. Olha só! Escure-se. A companhia. Para ir ela. Os dois. Ei, are você indo! Sua! Sai! Para ficar o mesmo tempo! Espere! Espere! Veja isso! Veja isso! Não! Pronto? Não, não está se estando. Não, não está se estando. Não está se estando. Aqui, mais mais! Não! Estou em! Vou pegar a mão. Vou pegar a mão. Vou pegar a mão. Agora? Vou pegar a mão. Ok, vamos lá. Vou pegar a mão. Vou pegar a mão. Vai ser difícil. Onde está a mão? Esse primeiro. Vou pegar a mão. Onde está a mão? Não! Não podemos fazer mais! Não podemos fazer mais! A gente não vai fazer... Sente! A gente não vai mais fazer o boneco de neve porque a mão dela está doendo. Ela quer ir embora. Ela estava com duas luvas, mas não aguentou o barco. O meu barco! Passou já! Ela viu um gato, passou! O meu barco! Passou já! Ela viu um gato, passou! O meu barco! Ok, então não podemos fazer mais. Porque as suas mãos estão friozando. E ela não pode pegar. Então vamos entrar, certo? Tchau, tchau!